Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos lá para mais um vídeo incrível aqui no canal, peço que você se inscreva para que a gente continue crescendo, trazendo esse tipo de conteúdo. Dá o like aí e espalha para a sua galera nos grupos de console, onde quase todos unanimemente me odeiam. E no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre esse reajuste bizarro do preço do Xbox Series S. Mas antes da gente começar, eu peço que você entre no nosso grupo de promoções novo, no grupo de promoções gerais, tanto do Telegram quanto do WhatsApp, você escolhe qual é melhor. Nesse grupo aí a gente vai começar a divulgar promoções de coisas que, sei lá, pode ajudar você aí no dia a dia, como um super ketchup da Heinz, um ferro Black & Decker, um airfryer, um comidão para o seu cachorro, um pack de cueca Kelvin Klein e coisas do tipo. Então a gente vai estar o dia inteiro ali procurando promoções para poder mandar para vocês. Eu mesmo sempre compro essas coisas quando aparecem e, bom, como a gente tem link de afiliado aí com praticamente todas as lojas, a gente vai estar fazendo isso. E é claro, eu peço que você continue acompanhando o nosso grupo de promoções lá de hardware, que está também tanto no WhatsApp quanto no Telegram, basta você entrar aí, porque dia 11 do 11 vai ter promoção no AliExpress. Mas a gente vai estar vendo aqui se existe ainda alguma possibilidade de se comprar algo aqui no Brasil importado sem que você se sinta passado para trás pelo governo do amor. Então vamos lá para a notícia. A Microsoft reafirma o aumento de preço do Xbox Series S após confusão. Bom, essa última semana aí houve um vazamento lá do Enemy, The Enemy, que é um site horrível de games aqui no Brasil, pelo menos eu não suporto. E eles soltaram a notícia que o console passaria de R$ 2.649, que é o preço atual, oficial aqui no Brasil, para R$ 3.599 nas próximas semanas. Isso seria um comunicado oficial da Microsoft no Brasil, que ficou calado. Muitos veículos de comunicação aqui do Brasil, como o Mago Davi Jones, do Flow Games, o Ariel Pequeno Sereio, entre outros, entraram em contato com a Microsoft, que permaneceu caladinho ali, apenas dando uma nota genérica sobre o assunto. O que faz a gente ficar se perguntando, porra, que diabos que está acontecendo? Porque esse reajuste do Series S, ele só foi anunciado aqui no Brasil, no resto do mundo inteiro, que está encarado em guerra, aí guerra na Ucrânia, guerra no Israel, guerra do Oriente Médio, guerra das Malvinas, todo mundo em guerra, mas só aqui no Brasil, que não está em guerra, não tem pandemia, não tem nada, vai aumentar o Series S, que era para ser o console de pobre, da Raquel Gamer, agora é o console de rico. E o Series X também vai aumentar, o Playstation vai aumentar, que diabos está acontecendo? A Microsoft, ela vem cometendo, na minha opinião, atrocidades em relação ao Xbox, um console que, para ela, parece que não importa de porra nenhuma, jogue onde você quiser, foda-se a qualidade, joga na televisão e tal, pode jogar no celular, que se foda, agora a gente vai aumentar o preço do console para caralho, você nem vai ter mais nenhuma causa, motivo, razão ou circunstância para comprar um Xbox Series S. Além disso, a Microsoft vem lançando um caminhão de jogos péssimos, tirando o Forza, que saiu recentemente, que é um jogo maneiro, pelo menos os jogos exclusivos do Xbox são péssimos, o serviço do Game Pass é até bacana, na minha opinião, melhor do que o da Sony, só que, além disso tudo, a Microsoft ainda soltou uma notícia de que ela vai estar bloqueando alguns dispositivos de terceiros que você podia ligar aqui no Xbox. Então, eu vi muita gente reclamando que usa um controle que não é um controle oficial e ele vai ser bloqueado, já está recebendo essa mensagem que vai ser bloqueado. Bom, eu sempre prefiro usar os controles oficiais, mas a gente, mesmo lá no AliExpress, tinha vários modelos que a galera fala que é melhor que os controles oficiais, como o 8-bit Duo, o Gulli Kit e tal. E, cara, eu não estou entendendo o que a Microsoft está querendo fazer. Mas vamos lá. No lançamento do Xbox Series S, o console foi anunciado aqui no Brasil por R$ 3.000,00. Lá em 2020. Está aqui, a matéria de 2020 Xbox Brasil. E o Series X, R$ 5.000,00. Durante o governo do Bolsonaro, do Bolsomito, a gente teve dois reajustes de impostos em relação aos consoles, que fez o videogame cair para R$ 2.400,00 e pouco. E o Xbox, acho que para R$ 4.000,00, alguma coisa assim. R$ 4.150,00, alguma coisa assim, que era o mesmo preço do Playstation. Ficou um tempo assim, e depois teve um outro reajuste para cima, o que fez que o console chegasse nesses R$ 2.649,00, que é o preço oficial hoje. Bom, isso aqui é uma coisa da minha cabeça, porque a gente tem aqui o silêncio da marca, enquanto parte do público está confuso. E com a esperança de que a marca volte atrás, na mudança de preço, a Microsoft e seus representantes permanecem em silêncio nas redes sociais. Desde o anúncio da alteração do valor, os principais perfis envolvendo o Xbox no Brasil permanecem em silêncio. Ninguém tem nenhuma notícia. Ninguém tem novidade, Phil Spencer está calado. Todo mundo calado. E ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Bom, a Microsoft internacional, americana, ela não se pronunciou sobre o assunto. Caso isso seja por conta de algum aumento de imposto, alguma coisa que está sendo revista, pelo governo, eu acredito que a galera da Microsoft vai ficar aqui no Brasil, a Microsoft IBR, vai ficar pianinho, para não prejudicar a imagem do governo. Caso a Microsoft, a Microsoft deu uma resposta, foi que eles mantiveram o preço do console baixo por muito tempo, e agora eles resolveram aumentar. Talvez, a galera especula, que eles tenham tirado o subsídio, já que as empresas tomam prejuízo, pelo menos lá em 2020, tomavam prejuízo, lançando esses consoles aqui. Naquela época, o SSD era muito caro, tudo era muito caro, crise de chip, então, o prejuízo deve ter sido grande. E a galera pensa assim, não, tirou o subsídio, do Series S, e vai continuar mantendo o do Series X, porque o Series X já não vende, ninguém compra aquela desgraça. Se você tira o subsídio do Series X, ele vai ficar muito mais caro do que o PlayStation 5. A capacidade dos consoles, o Series X, ele é um pouco melhor, mas, quando chega na prática, não se reflete em desempenho, ganha o gráfico, e nada disso. Os consoles são, basicamente, a mesma coisa. E se você distancia muito o preço do Series X, do PlayStation 5, você já mata o defunto. É matar o cara duas vezes, é matar o cara que já está no submundo, já está ali sobrevivendo de aparelho. E o Series S, que eu acredito que era o que a galera, principalmente aqui no Brasil, conseguia comprar, e mesmo assim, eu já vinha falando, galera, por conta dos preços que a gente tinha no AliExpress, já não valia a pena você ter um Series X, nem pensar, nunca valeu a pena. Mas o próprio Series S, já não valia mais tanto a pena assim. Porque a gente ainda tem aqui no AliExpress, com estoque aqui no Brasil, uma 6600 XT, que é muito, é basicamente o desempenho do OnePlay 5, por 1.400 reais. Então, você bota ali um pouquinho mais, por esse preço aqui, pelo menos um gabinete, um gabinete, você monta, por 3.600 reais, você consegue montar um kit bacana, muito melhor, que o Xbox Series S. E na época do lançamento, principalmente com, quando teve a redução dos preços, e que aqui no Brasil, uma 1650, uma 1660, era 3.000, 4.000 reais naquela época, você tinha um console que tinha um processador excelente, você tinha um SSD, que embora fosse pequeno, era muito rápido, você tinha um design super elegante, é o console mais bonito dessa geração, sem nenhuma dúvida, o Series S, você tinha um controle original, você tinha uma fonte perfeitamente dimensionada, para parar, de um aparelho que não esquenta, ok, e uma placa de vídeo, suficiente para você conseguir rodar os jogos, de nova geração, com uma qualidade, aceitável, então o Series S, era sensacional, na época do lançamento, era sensacional, e, para você jogar, os jogos do Xbox, principalmente os jogos do Game Pass, estava ótimo, estava ótimo, e jogos de esporte, também eu falei aqui, muitas vezes, você compra um FIFA, você compra um Forza, Forza já tem lá no Game Pass, você vai ter um desempenho, excelente para jogar esse tipo de jogo, senão são jogos pesados, só que agora, não faz mais sentido nenhum, por que você vai comprar essa porra? O Series X, já não vale a pena, você compra um PC, agora com o fim do Aliexpress, e isso, pode ser até que tenha a ver, cara, olha, é complicado, é complicado a gente ficar, é, falando aqui sobre, aumento de imposto, tem dedo do governo, a gente não sabe se essa porra é fabricada aqui no Brasil, ou não é, está sendo importada, só o Series X, a gente não sabe de porra nenhuma, mas, isso pode ser também um reflexo do que está acontecendo na economia hoje, o Aliexpress acabou, acabou, o que a gente fica na esperança aí, é que as empresas tragam placas e abram estoque aqui no Brasil, e mesmo assim, uma 6600 XT que você encontrava lá no Aliexpress por mil reais, já, já era, você já era capaz de encontrar por mil reais a 6600 XT, hoje, está 1400, nos primeiros lotes que vieram para cá, e a gente não sabe nem como é que essas porra estão vindo, só que é 1400, aumentou 400 reais, e você continua com os mesmos receios, sem garantia, você não sabe o que vai acontecer se der problema, você não sabe ao certo ali, a qualidade da placa, valia muito a pena pelo custo benefício, agora, será que vale tanto assim? Será que os próximos lotes vão vir tão baratos assim? Então, a gente teve aí uma época muito boa, para você conseguir montar o seu computador, e eliminar o Xbox, e o Xbox ficou para mim de lado, ali, nem a Microsoft liga para o Xbox, e só para o cara mesmo que não tinha, porra, condições de esticar mais um pouquinho, de 2600, de esticar ali para 3000 e tal, para montar um gabinete, com um desempenho melhor do que o Xbox Series S, então agora, com isso daqui, porra, isso aqui, cara, acabou, acabou, joga na televisão, e outra coisa, na televisão, você vai poder jogar com qualquer controle, né, lá no, tem aquele, o Game Pass lá da, da Samsung e tal, se não me engano, saiu nas televisões da LG agora, ali, você vai poder jogar com qualquer controle, aqui, vai ser só controle oficial, então, a Microsoft, fez essa compra bizarra da Activision, né, aumentou o preço do console, né, a Sony aumenta o preço da PS Plus, aqui no Brasil, o AliExpress acaba, o AliExpress acabou 92% de imposto, a gente não sabe se isso vai parar por aqui, ou se foi alguma coisa que foi mexida ali pelo governo, que vem aumento do Playstation 5 também, aliás, o Playstation 5, né, o, parece que o, o, o modelo padrão, ele vai ser descontinuado, e o Slim, que nem é Slim, vai vir mais caro já, então, ou seja, vai ter um aumento, né, no console, tipo assim, é, é o mesmo hardware, né, então, era pra haver uma redução de preço, já, né, porque hoje em dia a gente tem componentes, muito, muito mais fortes, do que o hardware do Playstation 5, mas, vai ter um aumento de preço, e a gente não sabe se o Series X também vai aumentar, então, cara, tá tudo aumentando, tá tudo aumentando, e não tem pra onde correr, vocês gostam dessa porra aqui, né, eu já vi até hoje, mandaram aqui no grupo, um cara, falando que o, que, falando com o Lula, mandando pro Lula, é, presidente, nós, clamamos por um, por uma taxação, em serviços de adulto, lá, aquelas porra de OnlyFans, daquelas mulheres, cara, deixa a mulher ganhar dinheiro, filho, o que que tem a ver com essa porra, caralho, antes a mulher, a mulher pra ganhar dinheiro, assim, tinha que ter um cafetão, os caras batiam na mulher, o caralho, faziam um monte, agora a mulher pode ganhar o dinheiro dela, sem dar porra nenhuma pra ninguém, tu quer pegar a porra do dinheiro da mulher, e dar pra porra do Lula e do Haddad, caralho, qual é o teu problema, maluco, qual é o teu problema, caralho, o nego gosta de pagar imposto, caralho, na porra da Inconfidência Mineira, o nego botou 20% de imposto, caralho, vai separar o Brasil, vai matar todo mundo, caralho, revolução, agora o nego enfia 92% de imposto, na nossa bunda, e as pessoas estão defendendo, isso aqui, videogame, pobre, não come videogame, pobre, não come videogame, foda-se, foda-se, ninguém tá ligando pra essa merda, a expectativa do governo, taxar as bilhões, taxar as grandes fortunas, realidade, taxou o pobre, fudido, e pior de tudo, se taxa a grande fortuna, caralho, rico, filho, puta que pariu, dá uma merda fudida, mas taxa o pobre, em 92%, o pobre fica feliz, porra, vale a lulinha, agora pelo menos, eu vou poder voltar a comer um churrasquinho, uma picanhazinha, no final de semana, então, olha, cara, se isso aqui, tem a ver com imposto, e eu acredito que sim, porque, só no Brasil, não faz o menor sentido, a galera da Xbox, tá quietinha, porque, tá igual a Nilce aí, preocupada com a imagem do governo, com as próximas eleições, e, bom, em breve, a gente vai saber, se isso aqui vai ter uma reação em cadeia, aumenta o preço do Series S, aumentou o preço do Series S, a Microsoft não tem mais concorrente aqui no Brasil, caralho, a gente tá concorrendo com o que? vender no Playstation no preço do Series S, aumenta essa porra, filho, aumentar, aumenta, Series S ninguém compra mesmo, né, PC, não dá mais pra comprar, né, uma placa de vídeo aí é 4 mil, 5 mil, né, 8 mil, caralho, a gente não vai parar, só tem, não tem nem um ano, de governo, não tem nem um ano, mas, era tudo a mesma coisa, né, o Bolsonaro ia aumentar também, videogame, ia taxar grande fortuna, ia taxar, o Bolsonaro ia fazer isso tudo, não fez em 4 anos, mas ia fazer, um dia ia, né, o Lulinha é muito mais eficiente, cara, fez ali em menos de um ano, fudeu todo mundo, e tem gente defendendo, inclusive, eu fui panido do Twitter, por isso, vou processar todo mundo que tá me acusando de crime lá, e olha aqui, ó, o comentário que eu recebi aqui, ó, a uma hora, por mim, você seria banido sempre, da Renata, Lordes, do não sei o que, aí quando você vai ver aqui, a menina, PT, Partido dos Trabalhadores, resistência, é esse tipo de retardado mental, que defende esse tipo de coisa, né, então, cara, as pessoas escolheram, as pessoas escolheram isso aí, né, as pessoas escolheram, e, e muita gente ficou em cima do muro também, né, também sabia que isso aqui ia acontecer, e mesmo assim, deixou acontecer, bom, eu só tô aqui pra trazer a notícia, né, e nem, lá no Twitter, eu não posso mais reclamar, porque eu fui calado, calado, por, por, única e exclusivamente, por reclamar, disso daqui, aumento, de imposto, em coisas que, caralho, porra, a gente não pode comprar uma roupa, cara, mas, uma roupa, se você vai no Ataco, comprar uma bermuda, é 250 reais, lá no Aliexpress era 50, né, na Shen um vestido de mulher, 300 reais, na Shen era 60, eu quero saber o que, o que que a gente saiu ganhando, com essa troca, ah, mas o Bolsonaro matou 600 mil pessoas, é, cara, é uma boa desculpa, pra você votar um, um bandido, filha da puta, tamo junto.